A CIDADE NO BRASIL Preciso que vás à Luanda, tratar a paz com os mundeles. Eme? Eu? Sim. Tu és a Mucuz de Angola, Xinga. Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão. O reino do Ndongo é soberano. Não pode ser vassalo de outro. O Ndongo te ame, nossa terra, herança dos nossos antepassados. Eu lhe honro e lhe respeito e vou lutar por ela até vencer. Manda-la aí, Maiane. Para que me queres aqui, Xinga? Para desprender o nosso desejo. Pelo poder que me é dado por ela, rei de Portugal. Claro, essa Xinga, como a principal inimiga do reino português, riúna todas as tropas conseguir mais contra ela. Quero a cabeça de Xinga. Eu vou entregar-lhe numa salva de prata. Os portugueses me traíram, me perseguiram, roubaram o nosso chão. E nossa irmã? Ela estava lá escutar para nos informar. A guerra só nos tem prejudicado. As peças de escravos diminuíram. Nós não conseguimos encher as caravelas para enviar para o Brasil. Qual é a proposta? Nós não vos atacamos e vocês não nos atacam. Mas para podermos honrar esse trato, vamos ter de eliminar a Xinga. Passam com a Xinga o que quiserem. Eu vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. O que é isso? O que é isso? Mas que modos são esses com a princesa? Os portugueses empurraram a Xinga para fora do trono de um dono, mas os espíritos estão com ela. O trono pertence à Xinga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso.